No vídeo de hoje vamos trazer aqui mais informações a respeito de Cauli, desta feita aparenta pelo menos ser boa notícia. Além disso, vamos trazer também informações sobre Gilberto, ex-Bahia. Para completar, tem número de Cauli e número também do nosso goleiro Marcos Felipe. Isso e muito mais em mais um vídeo aqui do canal Barabaia. Vamos que vamos! Fala nação Tricoloma, boa tarde para vocês que seguem a gente aqui no canal Barabaia. E aí hoje mais um Plantão do Barabaia, mas antes disso duas coisas. Primeiro, agradeço a cada um de vocês pelos quarenta e dois mil inscritos no canal. Muito obrigado realmente pela força que vocês têm dando. E rumo agora às quarenta e três, que é a outra coisa que eu peço para vocês. É que quem assiste esse vídeo ajuda a gente, o YouTube não deve notificar. Então compartilhe, espalha para a galera também fortalecer. E claro, a terceira coisa que eu vou contar para vocês é aquela velha e boa dica para quem for comprar no site da Centauri. Até aqui, cupom Barabaia, para você garantir mais dez por cento de desconto em produtos vendidos e entregues pela Centauri. Essa opção bem legal, esse da ESC já está com trinta e cinco por cento de desconto e com cupom. Então você acumula os descontos, aumenta mais ainda e o valor final vai de R$ 3,99,99 para R$ 2,33,99. Clique aqui no link fixado pelo comentário também na descrição do vídeo e aproveite logo essa oferta da Centauri antes que ela acabe, beleza? Mas vamos aí ao assunto de hoje. A gente começa trazendo aqui algo que é importante e é justo que a gente traga. Tá aí, gente. O Eparedão, Marcos Felipe, foi o goleiro com mais despesas consideradas difíceis no Brasileirão 2023. Segundo a plataforma, só faz cor. Veja mais números, hashtag BBMP. Tá aqui, gente. 134 defesas, segundo do ranking no Brasileirão. 38 defesas difíceis, primeiro no ranking do Brasileirão. E 17 saídas certas do gol, terceiro no ranking do Brasileirão. Tá aí, bacana. Parabéns a Marcos Felipe, evoluiu muito na temporada. Agora, isso também é sinônimo ou é sintoma de um sistema defensivo que deu muito trabalho para o goleiro. Ou seja, o Bahia precisa evoluir nesse aspecto. Claro, o goleiro está lá para defender, mas também tem que ter um pouco mais de proteção defensiva e que assim seja na temporada 2024. Até a informação que eu trago é sobre ele, Giba Gol e Gilberto. Tem informação nova, o BN trouxe no dia de hoje. Tá aí, pessoal. Cruzeiro e Gilberto negociam rescisão de contrato antecipada. Tá aqui, ó. A reportagem do BN. Cruzeiro e atacante Gilberto estão negociando a rescisão de contrato. A informação é do site GE. O vínculo termina no final de 2024, mas o jogador busca novos ares após a temporada de 2023 com desempenho abaixo do esperado. Aos 34 anos, Gilberto está afastado do elenco da Raposa desde meados de outubro, ainda sob o comando do ex-técnico Zé Ricardo. Nesse período, o atacante passou a treinar separado. Então, ainda segundo o GE, as duas partes conversam amigavelmente para chegar a um acordo de rescisão sem a necessidade de custos extras para ambos. O atleta busca um novo clube e recebeu sondagens do Shimizu Espus, que disputa a segunda divisão do futebol japonês e de outros clubes do Brasil. Dono de um dos maiores salários do time principal, sua saída abriria espaço na Folha para a diretoria buscar reforços relevantes no mercado. Contratado em janeiro deste ano, Gilberto disputou 32 jogos pelo Cruzeiro, marcou 6 gols e deu uma assistência. Sua última partida foi no dia 20 de setembro na derrota para o Fluminense por 1x0 pela 24ª rodada do Brasileirão. O atacante não balança as redes desde 14 de maio, quando marcou na goleada aplicada pela Raposa sobre a América Mineira, em jogo válido pela 4ª rodada. Na carreira, o atleta tem repassagem marcante pelo Bahia entre 2018 e 2021, se tornando ídolo da torcida. Tá aí, gente. Inclusive, deixe mais uma vez a opinião de você nos comentários, afinal de contas, pelo visto, Gilberto estará livre no mercado com o contrato rescindido. Já falei aqui algumas vezes e repito, eu não traria Gilberto para ser o principal, para ser a solução. Eu traria Gilberto para ser um complemento. Eu deixaria Gilberto, de repente, até Everardo como opções e traria um centroavante da primeira prateleira, um top, realmente, para chegar aqui, vestir a camisa e ser titular. E aí, Gilberto ficava de opção, Everardo ficava de opção, e eu não vejo nenhum problema nisso. Gilberto é um jogador que sabe fazer gol, muito identificado com a torcida, o maior artilheiro do Bahia em Brasileirões. A gente não pode desconsiderar isso, é um jogador que pode agregar, eu não tenho qualquer dúvida quanto a isso. Agora, o que a gente não pode é achar que Gilberto vai resolver o que deve vir como titular e o Bahia não trazer outro. Eu traria um outro top, realmente, da primeira prateleira do futebol brasileiro e mundial, para resolver, realmente, vestir a camisa do Bahia, ser o homem, realmente, referência nossa, na parte ofensiva, e Gilberto ficava esperando a oportunidade dele, e Everardo também. Que assim seja, de repente, pode estar aí uma oportunidade do Bahia repatriar Gilberto para o seu elenco. Que eu diga muito claro aqui para vocês, sem vil vez, se não vier, se não tiver que vir, não tem problema, a vida que segue. Agradecer a Gilberto, teve o momento dele, o ciclo se encerrou, mas, se apareceu a oportunidade, a gente tem que pensar racionalmente, que o Bahia traga um top e deixe Gilberto como opção. Outra informação que eu vou trazer agora é a respeito dele. Cauli e os números realmente impressionam, e tem a página aqui especializada, a DataFoot, trazendo essas verdades. Está aqui, pessoal. Cauli no Brasileirão 2023, primeiro em ações que geram finalizações, terceiro em ações que geraram gols, quarto em passes progressivos, quarto em passes para a área, quarto em assistências para a finalização, primeiro em ameaça esperada e décimo primeiro em assistências esperadas. Se não conhece, não fala. Está aí, gente, a galera já deixando claro o quanto admiram o Cauli, os números se impõem, a verdade é essa. E, claro, isso agrega bastante, não só para a parte financeira, mas também trazendo essa importância técnica de Cauli, o que só reforça a permanência de Cauli para o nosso tricolor de aço. Faz parte do projeto, e se o Bahia quer mudar de patamar, isso passa pela permanência dele, Cauli. Por falar nisso, vamos trazer aqui agora um trecho lá do canal Extracampo. Nosso parceiro Ulisses Gama falou sobre isso e trouxe informações, a atualização a respeito de Cauli. Está aí. Uma proposta inicial, ali no valor dos 30 milhões de reais, 6 milhões de euros, e o Bahia recusou essa primeira proposta. O que eu apurei desde o início ali do interesse, onde a notícia foi divulgada até pelo GE.globo, é que o Grupo City não tem, assim, nenhum temor grande pela perda do Cauli, inclusive, ao interesse na renovação. Eu conversei com uma fonte sobre esse interesse do Palmeiras em Cauli, e a fonte até brincou assim, ah, eu também tenho interesse no Haaland, do Manchester City. Então, meio que não levou muito a sério essa proposta, essa ideia do Palmeiras em tirar o Cauli do Bahia. Agora, resta saber se essa negociação vai avançar ou não. Pela primeira recusa e pelo interesse do Bahia em renovar, é possível que o Cauli fique, que foi o principal destaque do Bahia nessa temporada 2023, com gols, assistências. Jogador que é considerado muito importante para esse planejamento de um Bahia forte nos próximos anos. Agora sobre vindas, né? Vamos falar sobre o Jean Loucas. E aí, né, gente? O Cauli, ótima notícia, né? A questão da perspectiva de não sair da dele, né? Nosso parceiro Luiz Silva está trazendo a apuração de que há esse indicativo forte de que faz parte do projeto, que o Grupo City sequer está preocupado, inclusive resenharam, né? A gente também tem interesse em Haaland. O que quer dizer com isso? Quer dizer que interesse é normal, outros clubes têm interesse, outros clubes sondam, ainda mais jogador da qualidade de Cauli, mas entre sondar e fechar, o caminho pode ser longo. E quem define isso é o Esporte Clube Bahia, que detém os direitos econômicos de Cauli. Sobre isso aqui, além da atualização de Ulisses Gama, também tem uma boa atualização desta feita do GE. Reportagem de Gabrieli Gomes e de Juan Melo. Está aqui, gente. Com o Palmeiras de olho em Cauli, Bahia não pretende negociar meia ao envolver jogador em troca. A equipe paulista ainda não fez proposta oficial por destaque do Tricolor em 2023. Está aqui. Palmeiras segue de olho no meia Cauli, mas o Bahia não pretende facilitar o negócio. O clube paulista ainda não fez proposta pelo jogador, que tem contrato com o Tricolor até 2026, mas já sinalizou investimento em torno de 4,5 milhões de euros, 23,8 milhões de reais. A equipe baiana, porém, não pretende vender o seu principal destaque em 2023. Destaque do Bahia nesta temporada, a Cauli, inclusive, já recebeu a estanalização do clube ao longo do Campeonato Brasileiro, do interesse em ampliar o vínculo com o clube até 2027. Ele fechou a temporada como líder em assistências do time, 9, e terceiro em gols, 10. O interesse do Palmeiras em Cauli não passou de sondagens, pelo menos neste primeiro momento. O clube estuda um novo modelo para oferecer pelo meio campista de 28 anos de idade e não está descartada a possibilidade de o Verdão envolver algum jogador que não esteja nos planos de Abel Ferreira. Quanto a esse segundo ponto, o Bahia, a princípio, não se interessa por esse modelo de negócio. Baiana de Porto Seguro, o Cauli foi revelado pelo Colônia da Alemanha, onde estreou profissionalmente em 2014 e migrou para o futebol búlgaro cinco anos depois. Pelo Dogores, entre 2019 e 2023, 27 gols e deu 11 assistências em 115 jogos. Com o término do Brasileiro, o Palmeiras intensifica a movimentação para a montagem do elenco. O clube já anunciou o volante Aníbal Merino, ex-Hassen, com o primeiro nome de reforço para a próxima temporada, e ainda está atrás de Caio Alexandre, do Fortaleza. Está aí, gente, informação importante, atualização importante a respeito de Cauli. E o Jé está cravando que o Bahia não tem interesse em se desfazer de Cauli. Vai na linha justamente do que trouxe o Ulisses Gama, no sentido de que o Bahia estaria tranquilo, o Grupo City está entregando essa tranquilidade, no sentido de que Cauli faz parte do projeto de reforço e de retorno técnico para o Bahia. Cauli não entra na cota de retorno financeiro, já se foi dito sobre isso até desde a Constituição da SAF. Não vai chegar aqui, anunciar jogador, trazer jogador, valorizar jogador e vender prontamente, não. Faz parte também de um projeto estruturado. E, claro, eu digo aqui com toda tranquilidade, se o Bahia pensa em subir de patamar, o Bahia precisa manter as suas principais peças. Se o Bahia não tem desespero para vender, porque tem uma condição financeira muito confortável nesse momento, o Bahia, evidentemente, tem que usufruir disso. Se o Palmeiras pensa que os tempos são os tempos do passado, que eles esqueçam, porque agora os tempos são outros. E se o Palmeiras, Flamengo e companhia podem manter as suas principais peças e pensar em retorno desportivo, o Bahia também agora vai buscar o seu retorno desportivo. Nada mais do que justo. Está aí, gente, a atualização de Ulisses Gama e do GE, trazendo ótimas informações a respeito de Cauli e Bahia. Claro, pé no chão, a gente acompanha de perto. Negociação também envolve o critério de racionalidade. Vão, provavelmente, buscar fazer novas propostas. E, claro, o Bahia, da parte dele, vai fazer a avaliação com base na balança de custo-benefício. A tendência, contudo, eu creio nesse sentido, é pela permanência de Cauli. Que assim seja. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreva no canal e compartilhe com geral. E clique aqui no link fixado pelo comentário também na descrição do vídeo. E aproveita a oferta na Centauro. Tamo junto, saudações colores. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho